Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido tubinho aqui que é lá do kit do Alfinetadas da Moda pra quem não sabe do que eu estou falando eu vou deixar o link do vídeo explicando tudinho aqui embaixo no box de informação mas pra resumir, agora o Alfinetadas da Moda está vendendo os kits e o kit é composto pelo tecido, molde, agulha e linha a agulha já vem certinho pra você costurar o tipo de tecido que vai no kit pra você comprar eu vou deixar o link de todos os kits são 3 kits com 3 tamanhos de tecido aqui embaixo no box de informação mas corre pra adquirir o seu porque tem poucas peças e depois você vai ficar sem, tá? então se você quiser aprender a fazer este vestido tubinho super simples de fazer e olha que lindo esse tecido é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo Olá pessoal, então nesse vídeo aí como vocês viram no comecinho da introdução a gente vai estar fazendo o vestido tubinho com manga do kit pra quem não sabe do que eu estou falando a gente está vendendo agora aqui no Alfinetadas da Moda o kit completo do modelo que a gente vai confeccionar tá? então eu já tenho a venda esse kit se você não está sabendo do que eu estou falando eu vou deixar o link aqui embaixo falando sobre o kit pra você assistir, tá bom? mas pra resumir, agora nós temos o kit no kit vem o tecido no tamanho que você escolher vem a agulha certa pro tipo de tecido já vem a linha, é um rolo de linha grande, tá? e vem o molde em tamanho real aí no seu tamanho você vai escolher o seu tamanho e eu vou te enviar já o molde todo completinho o kit completo pra você fazer o vestido aí na sua casa e aí você vai assistir este vídeo aqui que é o passo a passo do vestido tubinho, tá? é muito simples, é uma malha jacuar que a gente está usando e eu vou costurar na máquina reta com vocês somente usando a agulha correta e a agulha a gente vai enviar também pra vocês, tá bom? então o que eu vou fazer? esse vestido ele tem um recorte na frente e nas costas então a gente vai dobrar o tecido porque a frente do tecido o meio da frente e o meio das costas tá tudo explicadinho no molde eles, a gente corta na dobra do tecido esta, ó, então é meio frente dobra do tecido e lateral frente que não é na dobra do tecido então a gente coloca aqui eu dobrei aqui aqui já está na dobra do tecido alfinetei aqui só pro molde ficar certinho e eu vou cortar frente depois eu dobro eu vou cortar costas e manga, ok? este modelo este modelo você não vai precisar deixar margem de costura porque é malha e eu já estou fazendo o molde corretamente num tamanho ideal aí pra todos os tamanhos do 36 ao 56 certo? só você cortar rente aqui no molde então a gente vai cortar agora a frente do nosso vestido tubinho não? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto